Fala, violeiro! Fala, violeira! Esse é mais um vídeo 5 minutos de técnica estudando com a gente, ou seja, viola na prática. Esse é o nosso vídeo diário que a gente está sempre trabalhando alguma técnica em específico, pelo menos 5 minutos. Eu acredito particularmente que todo mundo tem pelo menos 5 minutos para se dedicar à nossa viola. Então vamos lá! Hoje a gente vai trabalhar a palheta. Tem alguns vídeos, já fizemos algumas técnicas de palheta e hoje a gente vai trabalhar uma técnica aqui saltando, tá? Que a gente vai fazer, ó, 4 vezes em cima e 4 vezes embaixo. E volto, tá? Aí na casa 2, corda 2. E assim vai fazendo, tá? Que a ideia é fazer esse movimento. Vamos fazer bem lento, começar bem lento mesmo, que a ideia é, tocou para baixo, a mão, você vê as costas da mão. Tocou para cima, a gente vê a palma, tá? Fazer esse movimento, ó. É igual quando a gente vai fazer levada, a gente tem que soltar essa parte aqui, ó, tá? Do pulso. Senão tem gente que toca assim, né? Vai tocar para baixo e para cima. A mão só mexe muito, né? Se a gente fizer esse aqui, ó. A diferença. Isso aqui é uma coisa só, mas a partir do momento que a gente, ó, ó, aqui, ó. Tá parado, ele só fez isso, ó. Mas se a gente não tem esse movimento, a gente tem que fazer isso. Então, a ideia também de trabalhar com a palheta é que a gente vai desenvolver esse para baixo e para cima. Então, ó, bem devagar. Primeira corda. Quinta corda. Segunda corda. Quinta corda. Terceira corda. Terceiro par, né? Quinto. Quarto. Mais uma vez. Dois e... Um. Cinco. Dois. Cinco. Três. Cinco. Quatro. Agora, cinco, quatro, cinco, três, cinco, dois, cinco, um. Vamos lá? Dois e... Cinco. Três. Cinco. Dois. Cinco. Um. Dois. Voltando. Um. Cinco. Vai para o dois. Dois. Cinco. Três. Cinco. Quatro. Isso aí, agora vamos fazer um pouquinho mais rápido 1, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 1, 2, 3, 4 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5 Agora descendo, 1, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1 Mais uma vez De novo, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 2, E Mais uma vez 2, E Isso aí, agora vamos fazer só pra baixo Tocando só pra baixo Do quinto pá até o primeiro Quatro vezes em cada, só assim Certo? Vamos lá 2, E Subir 2, E 2, E 2, E Subir Isso aí Então a gente trabalhou pra baixo, pra cima, depois tudo só pra baixo Me diz aí o que você achou da palheta Se você foi a primeira vez que você tocou com palheta Ou se você já toca, comenta aqui A palheta ela não substitui Tem gente que me vê com unha grande e fala assim Uai, por que você não usa palheta em vez de usar a unha? São duas coisas totalmente diferentes, né? É Mas quem às vezes não tem unha usa dedeira, né? Mas a palheta Vamos supor assim Que a dedeira ela não substitui a palheta A dedeira substitui A unha, né? Do polegar E a palheta Ela nos dá Facilidade pra tocar alguns tipos de música Algumas coisas muito rápidas Se a gente for ver o pessoal do Bandolim Que toca muito rápido Da guitarra, né? Que tem algumas coisas assim muito rápidas Todos praticamente tocam palheta, né? E pegar algumas coisas mais de peso, né? Tipo uns rocks, algumas coisas Tem uma música do Hermeto Pascoal, né? Chama forró Brasil, né? Se eu fizer com o polegar Eu tô no meu limite aqui do polegar E essa música é bem mais rápida E aqui eu tava tranquilo ainda na palheta Então a palheta Pra umas coisas funciona Pra outras não funciona tão bem Então vai depender de acordo com o repertório Que você estiver estudando Então, esse foi o nosso vídeo de hoje Quero lembrar que Domingo, amanhã Dia 15 de novembro Teremos uma live Falando sobre acordes Nossa segunda live Às 16 horas Convida a todos O link tá aqui embaixo Pra você Participar junto com a gente Dessa live E a gente se vê Nos próximos vídeos Bons estudos E bom final de semana Hoje é sábado, né? Um abraço Um abraço Tchau